Olá, sejam bem-vindos ao show do Catarinense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na segunda rodada do campeonato estadual mais disputado do Brasil. Ocílio 100%. É, Ercílio Luz supera a Chapecoense e assume a liderança e se torna a única equipe 100% na competição. Dois jogos, duas vitórias. Choma a fase. O Havaí goleia, camburiona ressacada e se recupera da derrota. Na primeira rodada o time venceu por 3x0, venceu bem demais. E o jogo duro. Caçula, Atlético segura o atual campeão Brusque e soma seu primeiro ponto na primeira divisão. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. E você vê tudo agora, no show do Catarinense. Dei a buscar o jogo aqui, o Paulinho. Então o domínio passa no meio campo, tem liberdade. TT, dá pra bater, dá pra riscar. Ele pega a mão na bola. Ela sai pela linha de fundo. De novo pra você, a batida do TT. Para a marcação, insiste o Jackson, afasta a defesa do Figueira. Vem Concórdia, cruzamento na área, tirou a defesa. Na briga pela bola, olha o rebote, o chute colocado. A bola vai ir pra fora. Chegou bem a equipe do Concórdia. Chute colocado do Rui. De novo lancei pra você. Concórdia chegando através de lançamento. Olha só se tem vara, hein. Vem as cantigas. Fez o levantamento. Rui, bola no primeiro par, ajeitada, pintou o chute. Uma bomba pra fora do Paulinho. Soltou a bomba, se vai no gol, hein. Dei mais uma alteração por lesão, a hora que caiu ali. Me parece o Otávio Guti. Ficou sentindo. Olha o chute cruzado. A bola perigosa pra fora. Perigo. A bola passou à esquerda do gol. Minimou, né. É, que assim, é difícil falar isso, né. Tirando um pênalti que poderia mudar completamente a história do jogo, ele não errou, né. Então é complicado. Se tivesse o Vaz, seria marcado. Claro que pênalti não é sinônimo de gol. Poderia perder também o pênalti, mas... Foi um lance importante do jogo. Minha cabeçada perigosa. Já nos acréscimos a bola lançada na área. Você revê. Bola do Joãozinho pro Cezinho. Você ligado com a gente, tá curtindo? O catarinense, vem pra cima, se mandou. Clayton, lá pela direita, carregou o prédio de fundo, cruzamento, só que no alto de cabeça. Pra fora essa bola. David, Zilma, Ayrton vai pra fora, tem escanteio, Hercílio Luz. Cabeçada do André. Agora, olha só o belo cruzamento que o Clayton fez. Olha só. Clayton fez um lindo cruzamento. É assim que tem que ser feito. Sobra de bola permanece, abertura de jogo, pra velocidade, de novo chegou. Bola assada, Clayton no alto de cabeça. Ajeitou pra trás, o toque pegou de primeira defesa. Sai da sobra de bola no rebote, mais uma vez. Voltou de novo, salgou a Chapecoense. Clayton, tava indo tudo, cruzou, pegou de primeira bola pra fora. O Ayrton salva agora a Chapecoense do primeiro gol do Hercílio. E de novo o Ligeiro, hein? Grande momento, eu disse. Aí ele espalma. E tem o Hercílio de novo. Já se manda Ligeiro. Olha o Ligeiro, pode arriscar daí. Ligeiro mais uma vez pro meio. O Ligeiro bateu, defende mais uma vez o Ayrton. Salva o goleirão da Chape. E o Ligeiro pede o apoio da torcida. E o Ligeiro ajeitando essa bola com o carrinho. 21 minutos no relógio, já passou da Silva. Vem ele, Ligeiro, cobrança do escanteio, cabeceio! Gol! Gol! Do Hercílio Luz! André! O cabeceio fatal pro goleiro Ayrton! Traz por dentro, perna esquerda! Teste do goleiro do Cambura. Veja no detalhe, ó. Batida colocada de perna esquerda. Me parece que o Beliato tenta encaixar. Agora chegar agora do Havaí com o Eduardo. Reclamação de um toque de braço, mas o Eduardo tá sentindo, tá no gramado caído. O jogo segue. Levantamento pra área, sobra. Felipinho pegou o Beliato! Recuperação do Adenilson. Acelera por dentro. Boa enfiada de bola pro Carlson. Vem o time do Cambura. Carlson bateu! Pra fora! Esse passe fica longo. O Eduardo evita a saída. Pertinho do Alex. Vai dar o Ricardo Bueno. Felipe Silva. Lindo passe! Ricardo Bueno tocou pra trás. Vagninho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Havaí! Vagninho! Escampeio pro Havaí. Levantamento do Robinho. Passa por todo mundo. Felipe Silva! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Havaí! Vai brigar pra não cair. O Havaí perdeu o primeiro jogo. Tinha que dar resposta. Jogando uma rechacada. E tá dando. E desce agora com o Robinho. Estica boa bola pra Vagninho na esquerda. Tem a ultrapassagem do Nathanael. Vagninho chapou! GOOOOOOOL! É do Havaí! O homem tá iluminado. Fagninho! Conta com desvio na defesa. A ultrapassagem do Nathanael pra tirar a marcação. Autorizado Dudu Figueiredo Chute na trave Enfrenta o Atlético Catarinense No segundo mundo às sete da noite No Estádio das Nações Olha o Cambura Lindo gripe Dudu Figueiredo Chute pra fora Havaí Escapada pelo lado direito Lucas Silva invadiu Chute periado De defesa mais uma Pro currículo dele Arremesso lateral A equipe marinheiro Conseguiu brigar pela bola Boa jogada, a finalização Passa direito e vai embora Caio Wilken ganhou da marcação Bateu forte de pé direito Pulou o goleiro Rafael Pim Vejou de novo Boa finalização da entrada da grande área Vem o Joinville Olha o Wilken Finalização A defesa do goleiro Vai dar rebote O corte da marcação Bota pela linha de fundo Veja de novo Olha o Caio Wilken De pé esquerdo Pega essa bola em transição Que é rapidez Olha o Gledson Fazendo lançamento No costado da marcação O Alessandro Dominó Bateu pro gol em cima Na marcação do Vitão Vem escanteio Lado esquerdo Bola dentro da pequena área O toque de cabeça Na trave Enan acertou o travessão Tá balançando Até agora O poste do goleiro Rafael Pim Quase Quase O Jack abre o placar Na arena Joinville Gostou do que viu O técnico Júlio César Nunes Veja de novo Subiu mais que todo mundo A cabeçada Vem o Joinville Vai tentar o arremate De longe Pim Faz a defesa Quarta tentativa De longa distância Dessa vez Não foi o Caio Will Que apareceu ali O Lucas Douglas Vai tentar o Matheus Miller Com o Alisson Pesa pinta Vai ganhar espaço Pra Pimpão Do lado esquerdo Ele ajeita Pra fazer cruzamento Bola na cabeça Do Julinho Pra fora A jogada Foi toda desenhada De pé em pé O cruzamento Consciente Do Pimpão Pra buscar o Julinho Vem pra cobrança Bola dentro da grande área Averton Páscoa Faz o corte E olha o rebote Essa bola passa Pelo alto E vai embora O Joinville Da liberdade E aí o Juninho Bateu forte nela Veja de novo De pé direito Quase armou O contra-ataque Do Jack Mas recuperou Matheus Miller Olha o cruzamento Bola dentro da grande área O desvio Da trave O Daniel Dias Aparece na entrada Da pequena área E desvia A bola Lambe O travessão Do goleiro O bloco Veja de novo O cruzamento Da esquerda O desvio Antecipação O André Balmer O André Balmer A abertura A abertura mais pelo centro Bom domínio De novo do Romulo Linda fita Com a canhota A bola pra fora Olha só Romulo com a liberdade A pressão Experiente A partida do Salomão O Muriel já tocou O Muriel já tocou Chega no Anderson Anderson Bom passe Marcelinho Tá de frente Bate Na trave Volta pro Marcelinho Ele bate de novo A bola vai pra fora Veja mais uma vez Que pancada Ela explode Na trave direita Do Gustavo E se mandou a 10 pra cima Pedalou Quase Conseguiu Ultrapassar o André Ele foi pra individual A bola voltou pra ele André chutou direiente O defesa Do Matheus Nogueira Manda pra gente Qual é o placar do jogo Se preparou Alagoano Cobrou curto Jogada e saída Voltou Cruzamento A direngera A bola passou Veja no nosso De cabeça A defesa Mais de pertinho Foi bem Não, não entrou Eu acho que não Esquerda Vem pra cima Já se prepara Passou Deu tudo certo Saiu o cara Cara Matheus Nogueira Alex Boan Já passou Alagoano Vem ele Com a perna direita Levantou Ele já era No alto Toque de cabeça Pra fora Agora aparece no jogo André Levou a frente A gente já viu Bateu bonito Pra fora O Juiz Manda o jogo Seguir Lucas Coneto Levou Para ele No cruzamento Cabeceio Cidão E aí Pede o atendimento Médico André Que está caído Agora preocupação Vem Repreendo o lance Na tela Pra você A gente está vendo O ataque do Brusque O cabeceio Cidão Sensacional Mas olha O Cidão Fez Duas defesaças Chape Chape mandou aqui pra gente De Brusque Aqui assistindo o jogo Com Daqui a mão completo Porque vem o atletico Atalinense Matheus Nogueira Espa o mão pra frente Na sobra Com o bruscão Levantou na grande área De Girão Alto Cabeceio Nos braços Do Matheus Nogueira Seguição Polivásco Autoriza o árbitro Se prepara Thiago Alagoano Vem ele Com a perna boa Bateu com a perna direita Perdeu pra fora Levantou Um alto de cabeça Bola sobrou Aqui pra ponta esquerda Tocou Cruzamento Rastro E uma bola Passa Por todo mundo O gol mais bonito Da segunda rodada Fica por conta Do zagueirão Felipe Silva O jogador Do Leão Contou com Bate e rebate Após o escanteio Pra acertar Um chute De extrema felicidade Bem no cantinho E fazer o segundo Do Havaí Na partida Coisa linda Felipe A partida A partida ainda Estava 0x0 Quando o Ayrton Salvou a Chapecoense Duas vezes Primeiro O goleirão Fez uma bela Defesa De fora da área Na sequência Giovani Pega o rebote E a Ayrton Opera um milagre Pra salvar o gol Incrível A defesa Da rodada É tua Ayrton Grande momento Aí ele Espalma Depois ele faz Uma grande defesa O Barra Não conseguiu Bater o Criciúma Em casa Mas o Salomão Fez um escarcel Pelo lado esquerdo Do ataque Tirou o Romulo Pra dançar E ainda obrigou O goleirão A fazer uma bela Defesa Calma Salomão O cara tem família O craque da rodada Betway Não poderia ser outro O Vagninho Balançou a rede Duas vezes Na vitória Do Havaí Por 3x0 Em cima Da cambura Ele abriu o placar Com um belo chute Após o cruzamento Pela direita E contou com a sorte No desvio Pra completar a goleada Parabéns Vagninho Uma noite muito especial Pra mim Particularmente Poder fazer gol Nesse grande clube Anticetenário Igual você falou E eu queria Dedicar esses dois gols Pra duas pessoas Minha filha Que vai nascer agora em abril Rafaela Paula E o meu pastor Sandro Fazendo aniversário hoje Esses dois gols Vão pra eles Um grande abraço Pra todos Valeu E assim ficou A tabela de classificação Do catarinense Forte 2023 Após a segunda rodada Agora vamos dar uma olhada Nos líderes Do nosso bolão Do catarinense Acesse você também A nossa plataforma No Ngames.nsports.com.br E dê o seu palpite E por hoje É só No nosso show Do campeonato catarinense Nos vemos Na próxima rodada Tchau 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 Tchau